Olha, minha esposa estava dando um prato aqui no quintal, limpando, gente. Está tudo limpinho. Olha. Está maravilhoso de grande. Oi, Jesus, está suado. A vizinha arrumou aqui. O rastelo. Ele chama rastelo aqui. Para limpar. Parece que vai cair uma chuva aqui, gente. Olha só como está limão já. É ir para limpar. Juntar um limão. Minha esposa ama de limão. Olha. Aqui no Piauí o povo toma suco de limão com leite. Pense. Olha, tudo limpinho. Aqui é a frente da nossa casa. Tudo limpinho. Aqui vai ser o dia do culto da posse. Eu creio que vai ser aqui. Estamos aqui, meus irmãos, fazendo a obra. Como vocês estão vendo aí, está querendo chover, mas estamos dando grau. Olha o tempo como está. Olha. É bom dar uma chuvinha para esfriar. Muita cajá, gente. Também cajá, cajá. Para quem gosta, né? Eu não gosto de cajá. Acerola. A gente tem umas acerolas para fazer suco. Amém? E aqui a tendência é só melhorar. Ainda falta arrumar aqui essa parte aqui. Colocar piso. Falta colocar piso em um quarto também. Amém? Fico com Deus.